Exatamente, um conflito agrário virou caso de polícia depois que um produtor rural teve a casa invadida e demolida na zona rural de Formoso da Araguaia, no sul do estado. O suposto mandante e seis funcionários dele acabaram sendo detidos e levados para a delegacia da Polícia Civil. Os fatos aconteceram no assentamento Lagoa da Onça. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que eles foram ouvidos, mas não estavam em situação de flagrante. A Polícia Militar informou que um produtor rural de 45 anos relatou estar sendo ameaçado e sendo vigiado por um homem de 46 anos e seus funcionários. Ameaças supostamente vinham acontecendo já há algum tempo. Conforme a PM, o conflito gira em torno da propriedade registrada no nome da vítima, mas que o suspeito vinha fazendo ameaças a fim de adquirir a propriedade da terra. Ainda segundo a polícia, durante o fim de semana, o suspeito chamou os policiais afirmando que estava sendo ameaçado pela vítima, que foi encontrada com munições e levadas para prestar esclarecimento. Nesse intervalo de tempo, de acordo com o relatório da PM, o suspeito teria se aproveitado da ausência da vítima para mandar seus colaboradores retirarem os pertences e demolir a casa, assim como as estruturas que usava para o manejo do gado. Na última segunda-feira, a polícia verificou que o suspeito, de 46 anos, e seus colaboradores teriam sido os responsáveis pela demolição da casa e levou todos para a delegacia. Eles foram autuados por dano à propriedade e o caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil.